Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Perú. Lucia Arlano aproveita a entrevista no MissMundo para divulgar a Amazônia peruana, o orgulho de minhas raízes. A rainha da beleza também elogiou o seu projeto social em favor das crianças. A 71ª edição do MissMundo continua a sua agenda de atividades na Índia, onde mais de 100 candidatos aspiram à acroa. A nossa Lucia Arlano deslumbra pela sua elegância, mas também pela sua simplicidade e eloquência. Confirmadas na recente entrevista ao júri. A modelo pesou com trajo azul claro e penteado formal, detalhando a experiência deste segunda-feira, 4 de março, um passo mais perto da tão esperada gala final que acontecerá no próximo dia 9 de março. Tive o privilégio de compartilhar com o incrível júri o orgulho que sinto em mostrar minhas raízes e essência amazônica para o mundo. Estou muito feliz por poder compartilhar um pouco mais sobre meus filhos de Arroba Semilitas do Belém ao estender o convite à Miss Organização Mundial para visitar nossa Amazônia peruana e ter a oportunidade de visitar a comunidade de São Francisco e meus filhos de Semilitas. Em seguida, acrescentou uma frase otimista sobre o concurso, como sempre disse, o tempo de Deus é perfeito e temos caminhado com fé e esperança em nossos corações. Vai, peru, lindo sorriso, linda rainha, até o peru com fé, até agora não há nada que eu não goste, seu look, sua roupa, suas passarelas, sua oratória, uau está tudo excelente, vamos com fé minha Lucia, os peruanos nós amamos vocês e agora você é nosso vencedor independente dos resultados, você fez um ótimo trabalho, disseram. Uma rainha com sensibilidade social, Lucia está dando saltos e saltos no concurso de beleza, depois de figurar no top modelo 20 com as candidatas preferidas, a jovem modelo brilhou na gala beleza com propósito, mais uma oportunidade para destacar o seu projeto social Semilitas do Belém. Embora o vencedor não tenha sido escolhido, nosso representante exibiu um charmoso design vintage glamour do talentoso José Zafra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá pessoal, eu sou Lucia Arellano e eu venho da terra dos Incas, a incrível Amazônia e o lugar onde você pode gostar da melhor comida do mundo. Eu sou Peru! Da América do Pacífico, as montagens de Andes, onde o Amazônia é nascido, o Amazônia, que dá muito grande para o nosso mundo e a cultura e história que é tão riqueza, Peru é um país com maravilhosos, caro-vindos, caro-vindos e esperanças. E uma das características definidas é a multiculturalidade. Desde que eu era criança, eu tive a desejo de mostrar meu país para o mundo todo e onde eu come, feeling so proud of my roots and cherishing our history and traditions. Eu was born in the city of Iquitos, in the Peruvian Amazon and I feel very lucky to have a very united and loving family. I am the youngest of four siblings and our parents always taught us to share and help others. My family represents the joy of my people. I love sports, dance, cooking and being surrounded by children. Since I was seven years old, I was a volleyball player. Through this sport, I learned the value of determination and hard work. It taught me to never give up and always fight for my dreams. At 14 years old, I belonged to the national volleyball team in Peru. And through this, I earned a scholarship at a university in the United States. At this point, I realized that destiny had something wonderful prepared for me. And I decided to allow my path into the world. I studied international business at Longstar College in Houston, Texas. I currently have a swimwear line and a restaurant. Companies that provide work to over a hundred families in my hometown of Iquitos. An entity that holds a special place in my heart is the Semillitas de Belen volunteer program. Since 2008, this program has been my inspiration to continue working and to be able to help many children to access food, support and access to a good education. Today, having the Miss World platform, I've been able to fulfill my dream of working for many groups. Supporting better access for home care for the elderly. Helping ensure a better future for animals. Helping people who are looking for a second chance in prisons to productive workshops. Working in a fight against cancer. Saving lives within men and traveling throughout my country and promoting tourism. I know that God's timing is perfect. And I will keep every moment in my heart. I am ready to continue working. See you India! Namaste! Youtube, Instagram e Tik Tok.